A nossa mensagem de hoje fala sobre amigo, me perguntaram quanto vale um amigo, eu respondi não sei, os que tenho ganhei, não estão a venda e não tem preço. Essa é a minha mensagem para você, que é meu amigo, eu adoro vocês, porque só os melhores amigos oferecem sem esperar algo em troca e amam sem medo da vergonha. Muito obrigado por ser meu amigo. Mande esse vídeo para todos os seus amigos, para todos os seus grupos e verá que aquele que te devolver é realmente o seu amigo. Um abraço e até a próxima.